Olá pessoas lindas, rodas do meu coração, começando mais um vídeo no canal e hoje mais um vídeo de rotina pra vocês, que eu sei que vocês adoram. E é isso aí gente, hoje o nosso bolo é um bolo da Lerquina, que eu vou fazer um bolo de chocolate branco com morangos, o recheio dele. Eu vou mostrar pra vocês como que eu preparo esse recheio, como que eu vou montar esse bolo, como que eu vou fazer tudo, você vê agora nesse vídeo. E a decoração desse bolo da Lerquina, maravilhoso, tá gente? Com o topo de bolo, tudo certinho. Então vem comigo aprender, que eu vou te mostrar agora como que você vai decorar, rechear e imprensar esse bolo da Lerquina. Vem comigo, se você gostar, já deixa seu like, se inscreve aqui se você não for inscrito e ativa o sininho de notificação, porque você não perde nenhum conteúdo. Então, sem delongas, bora pro vídeo. E aquele momento da palavra que a gente ama, né? O momento da gente compartilhar a palavra de Deus. Aqui você aprende receitas, mas também aprende a meditar na palavra de Deus, né? A gente não fala de religião, porque religião não vai levar ninguém aos céus. O que vai levar aos céus são os nossos atos, nossas atitudes e o nosso compromisso diante do Senhor. Então aqui tá, a minha Bíblia tá aqui, ó. E eu quero contar pra vocês, vocês estão vendo esse devocional agora de manhã. Hoje é segunda-feira, né? 14 de novembro de 2023. Então, vocês estão vendo esse vídeo agora de manhã. Porque os devocionais, eles são sempre do dia, né? Eu não gosto de gravar devocionais no final de semana pra soltar vídeo na segunda. Eu sempre gosto de fazer no dia. Por isso, vocês estão me vendo com outra blusa, com outra roupa, porque o vídeo é do final de semana, mas o devocional é de hoje, tá, gente? Então, eu tô muito feliz, porque o pastor me convidou pra pregar na igreja no culto de domingo, né? Então, no culto de ontem, quem pregou na igreja fui eu. É isso aí, gente. Eu fiquei muito honrada, muito feliz com o convite. Deus trabalhou de forma tremenda. Eu preguei sobre Apocalipse, né? Sobre a Cidade Santa. E preguei como que a gente vai chegar nessa Cidade Santa, né? Na Nova Jerusalém. A gente meditou no livro de Apocalipse, capítulo 21. A gente leu ele todo, né? Falando sobre a Nova Jerusalém, onde as ruas são de ouro e de cristais, onde não haverá mais choro, nem dor, nem prantos, né? A palavra de Deus fala. Mas como que a gente faz pra chegar nessa Cidade Santa, né? Qual o processo eu tenho que seguir pra chegar nessa Cidade Santa? Então, não é todo mundo que vai entrar lá, né? Pra gente entrar lá, a gente tem que ter seguido todo o protocolo, enquanto a gente tá aqui. E qual é esse protocolo? A palavra, né? A Bíblia Santa de Deus, que é o nosso manual. Então, depois você medita, contempla aí a Cidade Santa, a Cidade Celestial, a Nova Jerusalém, no livro de Apocalipse 21. E também preguei como o processo, né? Mateus 25. Mateus 25 diz assim. Então o reino do céu será semelhante a dez virgens, que mantendo suas lâmpadas, saindo ao encontro do esposo. Cinco delas eram prudentes, cinco loucas. As loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram, e todas adormeceram. À meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o noivo, sai do encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e apresentaram suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam dizendo, não seja caso nos falte a nós e a vós. Ide aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas indo comprá-lo, chegou o esposo, que estavam preparadas, entraram com ele nas bodas e fechou as portas. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu e disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Então, como a gente está falando aqui, a gente está falando as prudentes e as nécias. O que a gente traz para os nossos dias de hoje? Essas mulheres, todas estavam ali com as suas lâmpadas, com as suas lamparinas acesas, esperando o noivo. Só que cinco delas eram prudentes. O Senhor nos convida a ser prudentes nos dias de hoje, a ter a nossa lamparina acesa e carregar um pouco de azeite consigo. Porque às vezes, conosco. Então, a gente precisa orar, ler a palavra, jejuar, buscar, ser melhor dia após dia, se arrepender dos pecados, se dobrar diante de Deus. Isso a gente mantém a nossa lamparina acesa. E redobrando tudo isso, a gente consegue ter a nossa reserva de azeite. Porque a gente não sabe nem o dia nem a hora que o noivo vai vir nos buscar. Então, a gente não pode deixar a nossa lamparina se apagar. E quantos têm se apagado? Quantos têm deixado de orar, apagando sua lamparina? Quantos têm deixado de jejuar, apagando suas lamparinas? Quantos têm duvidado da presença de Deus, apagando suas lamparinas? Quantos não têm lido a palavra, deixando apagar sua lamparina? Então, eu quero te dizer, tá? Que na última hora, muitos correram até nós, me dá do teu azeite. Mas aí a gente não vai poder dar, sabe por quê? Porque isso não é ser má, isso não é ser maldoso, isso é ser justo. Porque se a gente viver uma vida pautada na presença do Senhor, orando, buscando, jejuando, por que na última hora teremos que dar do nosso azeite a quem nunca quis nada com a vida, nunca quis nada com a dureza? Quer as nossas vitórias, mas não quer calçar os nossos sapatos. Quer as nossas conquistas, mas não querem passar no vale da sombra da morte. Então, quer ter conquista, quer ter vitória, quer ter sucesso? Calça os sapatos, vista a armadura, venha lutar conosco, venha buscar conosco. É isso que a gente está falando nesse momento. Nosso Deus, Ele é amor, mas Ele é justiça. E não podemos esquecer que Ele é justiça. Ele é um Deus justo, né? Então, foi por isso que essas prudentes não deram azeite às loucas. Por quê? Porque elas se prepararam, elas buscaram, elas viveram pautadas na presença de Deus, esperando o noivo. E as outras não, as outras simplesmente adormeceram, sem pensar que o noivo pudesse voltar, sem vigiar que ele pudesse voltar. E é isso que a gente tem visto no mundo de hoje. As pessoas não estão crendo que Jesus vem. A palavra de Deus fala que Jesus vem. Ele não está vindo, Ele vem. Com toda certeza, Ele virá. Ele virá para o justo? Virá. E Ele virá para o justo? Virá também. A única diferença que vai diferenciar a volta de Jesus para o justo e para o injusto, é que o justo vai ceiar com Ele nas bodas do cordeiro. E o injusto vai ter sua porta negada, a sua entrada. Então, o Senhor está nos chamando para os dias de hoje manter a nossa lamparina acesa e manter a nossa vida pautada na presença do Senhor. A gente tem visto muitas pessoas nos criticando, muitas pessoas falando para a gente parar de enfiar a religião no meio das coisas. Mas eu não posso ser negligente, né? Eu estou sendo prudente. Eu tenho estado com a minha lamparina acesa, eu tenho azeite na reserva e estou oferecendo para você, enquanto eu ainda posso oferecer um pouco do meu azeite. Mas vai chegar um momento que eu vou ter que negar esse azeite a vocês. A negar aquele azeite para quem me pedir na última hora, quando o Senhor vier, e as pessoas me pedirem, Dani, me dá do teu azeite, eu simplesmente vou falar, eu não posso te dar do meu azeite para que não falte a minha voz, porque senão eu posso colocar a minha entrada no reino da glória em cheque mate. Porque se eu tirar e der para você, falta para mim, falta para você e nós duas ficamos. Então, eu tenho que ser justa. É isso que o Senhor nos chama, ser justo, pessoas justas. Paulo foi um homem muito justo, Paulo não negociou sua fé, Paulo não negociava o pecado, o erro, Paulo estava ali sempre chamando a atenção, sempre exortando, sempre ensinando as pessoas a manter suas lamparinas acesas e manter o seu azeite na botija. Mas as pessoas não queriam ouvir Paulo, porque Paulo era insistente, Paulo era justo, um homem justo. No entanto, quando ele escrevia aquelas cartas na igreja de Corinto, muitos ali em Corinto não gostavam de Paulo, mas Paulo estava sempre ali escrevendo suas cartas, admoestrando o povo, orientando, orando, amando aquele povo, mesmo que não gostasse dele, para que não faltasse azeite na lamparina deles. E para que quando Jesus viesse, ele tivesse azeite. Porque no último momento, ele não poderia ceder. Então, Paulo foi um homem justo, o Senhor é justo. Então, Jesus é justo. Essas cinco prudências, elas eram justas. E foi justo o que elas fizeram. Elas não podiam mesmo, na última hora, dar-lhe do azeite, porque senão poderia faltar para elas. E elas que tanto se prepararam, poderia também ficar do lado de fora, das portas. Então, o Senhor nos convida hoje, né? A manter a nossa lamparina acesa. Cultivar o azeite a cada dia, para que ele não nos falte. Porque no último momento, vai ser impossível eu te dar do meu azeite, que eu ofereço hoje aqui para vocês. Tá bom? No último momento, infelizmente, eu vou falar, não posso dar a voz para que não falte a minha voz. Mas agora sim, a gente pode dar o nosso azeite e a gente está oferecendo esse azeite a vocês. Leia a palavra. Ore, busque, jejue. Esteja sempre firmado na presença de Deus. Porque como Ele mesmo disse, Ele vem. Nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Sabemos que Ele vem. Ele virá buscar a sua igreja para morar na Nova Jerusalém. E você, está preparado para morar na Nova Jerusalém? É de graça. Em nome de Jesus, basta que você viva na presença do Senhor. Tá bom, gente? Esse é o meu desejo para você. Então, enche a sua lamparina, enche as suas reservas para que não falte quando Jesus vier. E Ele está perto. Ele vem. Ele vem nos levar para casa. Estamos chegando em casa, na Nova Jerusalém. Tá bom, gente? Então, é isso aí. Bora lá trabalhar, né? Fazer o nosso bolo. E é isso aí. Tá bom, gente? Um grande abraço da Dani para vocês. Ó, aqui já fatiei o nosso bolo. Aqui é o pão de ló de leite fervendo. Olha que fofinho. E já coloquei o fundo aqui na forma. Então, para fazer o nosso recheio de chocolate branco, eu tenho aqui 200 gramas de chocolate nobre. O meu, assim, ó, é de gotinhas. Eu vou colocar na água para derreter. E eu estou usando esse chocolate. É o Melkin Chocolate Branco em gotas, tá, gente? É esse aqui que eu estou usando. E ele vem assim, ó, em gotinhas, tá? Então, agora eu vou derreter esse chocolate. E a gente vai passar para o nosso recheio de chocolate branco. Incrível essa receita. Então, vamos aprender. Então, aqui eu já derreti as nossas 200 gramas de chocolate nobre, tá? E agora eu vou colocar creme de leite. Eu vou pôr meia caixinha de creme de leite. Se precisar, eu vou pôr mais. Só pôr e misturar. Nós vamos fazer uma ganache de chocolate branco. É só misturar mesmo e já está pronto. Ó, meia caixinha foi suficiente para essas 200 gramas de chocolate. Ó, ficou uma ganache. Dessa forma. Agora a gente vai reservar. E vamos pegar o nosso recheio de leite em pó. Porque a base desse nosso chocolate branco vai ser o nosso recheio de leite em pó, tá bom? Aqui eu tenho o meu recheio de leite em pó. Que eu deixei na geladeira um minutinho. Tinha que ter deixado um pouquinho mais para ele dar mais uma amolecida. Mas ele ficou desse jeito. Olha que lindo, gente. Tá vendo? Então aqui eu vou pegar uma parte do meu doce. Vou pôr aqui numa tigela. Vou pôr aqui na tigela. E a gente, numa parte dele, vai misturar chantilly. Tá bom? Então eu vou botar aqui e já volto com vocês. Então aqui, gente, eu estou fazendo um bolo grande de 4 quilos. Com duas texturas. Um chocolate branco maciço e um mais aerado. Para dar um sabor no bolo. Eu estou usando 3 colheronas assim, ó. Bem generosa. Se vocês verem, ó. Tem 3 colheres. Uma, duas, três. Para essas 3 colheres. Eu vou utilizar uma colher de sopa assim, bem generosa. Na mesma proporção de chantilly. Chantilly batido puro, tá? Vou misturar aqui. E agora eu vou misturar tudo junto. Esse meu recheio de leite em pó com o chantilly. É só isso que eu vou fazer por enquanto. Bom, pessoal. Ficou assim. Depois do chantilly misturado. Ó. Ele não fica tão luce. Mas ele fica airado, tá? Por isso que eu coloquei aqui a proporção para vocês. Olha que lindo que fica esse recheio. E fica bem estruturado, tá? Nesse caso, você pode usar para bolos de casamento, bolos de andares. Não tem problema. Porque ele assim ficou estruturado. Não ficou mousse. Só ficou pesado, airado. Um pouquinho airado, né? Ele ficou bem pesadinho. Não fica tipo mousse, bem macio. Quando você empilhar o bolo afunda. Aqui não corre esse perigo, tá? Olha que recheio incrível. Olha a consistência. Bem, bem leve. Mas ao mesmo tempo bem estruturado. Tá vendo? Aqui a gente tem o nosso ganache. Eu vou despejar a metade, tá? Nessa mistura. Eu vou pôr metade aqui. Nessa misturinha. A outra metade a gente vai reservar. E agora é só misturar. Dá uma misturada aí. Pronto. Olha que recheio mais lindo que fica, gente. Aveludado. Olha isso. E agora aqui, para ficar ainda mais gostoso. Eu tenho 100 gramas também de chocolate picado. Total da receita, 300 gramas de chocolate, tá? Sempre que 200 derretidas e 100 picadinhas. Eu vou dividir aqui também a metade. Ó. E a outra metade. Eu vou reservar. Só misturar também. Misturou. Já está pronto, tá? Tá? Prontinho o nosso recheio de chocolate branco. Olha isso, gente. Se não é uma perfeição. Olha isso. Então agora a gente vai reservar. Para começar a montagem do nosso bolo de chocolate branco com morangos. Aqui nós vamos começar a montagem do nosso bolo. Eu fatiei. Como eu sempre faço. Fiz uma caldinha. Leite condensado com água. E leite de coco. A gente vai dar uma umedecida. Para não umedecer demais. Para não ter problema estrutural. Ficou assim. E agora a gente vai começar a preparar o nosso bolo. Aqui eu peguei uma parte do meu recheio. Nem precisa sujar outra vasilha. Que mesmo no cantinho você já prepara a sua camadinha de recheio, tá? Eu pus aqui umas gotinhas de creme de leite. Que vocês podem ver aí no vídeo. E agora é só misturar. Nesse caso aqui é creme de leite. Ele vai ficar na mesma textura. Só um pouquinho mais mole. É bem pouquinho, tá? Pronto. Ficou na mesma textura. Na mesma textura. Porém um pouquinho mais mole. Vamos colocar no saco de confeitar. Para começar a rechear o bolo. Aqui eu vou colocar esse meu recheio na manga de confeitar. Coloquei, ó. Ficou bem facinho de ser aplicado. Aqui já reguei a nossa massa. Vamos fazer uma contenção. Porque vou colocar morango. Que a cliente pediu. Fiz a minha contenção. Aqui eu tenho uma bandeja e meia de morangos. Porque eu estou fazendo um bolo de 4 quilos, tá gente? Um bolão. Então aqui eu tenho os meus morangos. Que já foram lavados e higienizados. E agora eu vou pôr a metade aqui, ó. Aí eu vou organizar. Bem organizadinho. Organizei os meus morangos. Aqui eu tenho a metade da ganache. Que a gente vai aplicar por cima desses morangos. Fazendo isso. Gente, tem como esse bolo ficar ruim não, né? Olha a delícia desse bolo. A quantidade de chocolate branco nele é surreal. Mas fazendo jus ao pedido da cliente, né? Que é um recheio de chocolate branco com morangos. Então tem que fazer jus ao nome. A gente tem que sentir o gosto daquilo que está levando. E esse chocolate é maravilhoso. É um chocolate nobre. Muito saboroso. Ó. Joguei por cima. Aqui tem o restante do nosso chocolate. A 100 gramas. Que eu vou jogar também por cima. Dessa ganache. Pronto. E agora eu vou preencher por cima de tudo isso. Com o recheio. Com o mesmo recheio. Eu só fiz a contenção. Agora é só passar a colher. Aqui está bem macio. Porque a gente pôs creme de leite. E agora é só vir com a próxima camada. Vamos depositar aqui. E agora eu vou regar novamente. E agora vem o nosso recheio. Que a gente acabou de fazer. De chocolate branco trufado. Olha isso. Que perfeição. Gente, esse recheio é incrível. Se você quiser rechear só com ele. Faz um sucesso, tá? Venda garantida esse bolo. Aqui eu coloquei uma manga de confeitar. Vou fazer a contenção. Aqui o buraco é bem grandão. E os pedacinhos é pequenininhos. Então passa tranquilamente, tá? Sem problema nenhum. E agora a gente vai colocar o restante dos morangos. Vamos espalhar bem. E vamos completar com o nosso recheio trufado de chocolate branco. O resto do restante. E vou colocar a última parte de bolo. Vamos regar. E tá pronto. Só levar na geladeira. No mínimo, quatro horas na geladeira. E de preferência de um dia pro outro. Ok? Aqui já desenformei, gente, o bolo. Olha que lindo que ficou. Então agora vamos confeitar o nosso bolo da Lerquina. Que vai ser metade rosa e metade azul. Então vamos lá? Vamos confeitar? Aqui eu tenho o meu chantilinho. Eu não hidratei, tá? A gente vai passar a primeira camada pra segurar o farelo. Como eu sempre faço aqui nos bolo. Tá, gente? Então vamos passar aí uma camadinha fina. Pra segurar esses farelinhos. Olha a quantidade de farelo que ele dá. Dá muito farelo, gente. Olha a quantidade de farelo. Se vocês verem esses pontinhos escuros, tudo é farelo. Eu faço isso pra segurar eles todos aqui. E na lateral também. É uma camada fina. Só mesmo pra segurar os farelinhos. Seguramos o farelo. Agora eu vou hidratar o restante do nosso chantilinho que tá aqui. O leite condensado pra gente fazer o nosso bolo. Que vai ser todo branco e depois a gente vai pintar a metade azul e a metade rosa. Aqui tem o nosso chantilinho que eu não estabilizei. E a gente vai hidratar ele com leite condensado. É só colocar leite condensado e misturar até ficar no ponto de danoninho. Coloquei o chantilinho no saco. Na manga de confeitar. E agora é só ir depositando o nosso chantilinho assim como eu tô fazendo. Girando a bailarina. E aplicando o chantilinho até chegar no topo. E vamos fazendo isso até o topo. Aqui já apliquei todo o chantilinho. E agora a gente vai começar a alisar o nosso bolo. Sempre do topo para as laterais, tá gente? Vem puxando aí. Já deixa a sua tigela do lado pra você ir tirando o excesso do chantilinho que você vai retirando aí, ó, com a espátula. Cliente que tá vindo buscar bolo. Ó, peguei a espátula reta. Vou alisando. Vamos tirando o excesso aqui. E a gente vai fazer o nosso topo novamente. É só ir fazendo isso até o final. Esbarrei aqui, gente. Ó. E vai retirando toda essa borda. Ó, gente. E agora eu vou passar a espátula texturizadora. Aqui eu tenho a espátula texturizadora. Que eu vou passar ela assim, tá gente? Só posicionar e a gente vai passar. Pronto. Fizemos a nossa lateral. E aqui eu vou tirar o topo novamente, tá gente? Quando a minha espátula sempre limpa, eu vou passando aqui. Vou retirando o excesso. E limpando a espátula, tá? Tá? Porque fez uma bordinha. Quando eu passo, a minha espátula texturizadora, ela faz essa bordinha. Eu não quero essa bordinha. Então é só ir passando a espátula aí como eu tô fazendo. Olha que perfeito que ficou. Vamos fazer o topo aqui em cima agora? Agora eu vou pôr meus pigmentos, tá gente? Eu tô usando esse azul céu e esse azul royal. Vou misturar esses dois azuis aqui, ó. Porque eu não quero um azul tão forte também. Não quero um azul tão claro. Quero meio termo. Vou misturar meio a meio. Vou pôr na minha bombinha aqui, ó. Junto com o álcool de cereal. E vou borrifar no bolo, tá bom? Ó, gente. Tô pintando aqui, ó. Borrifando. E olha a bagunça que a minha bombinha tá fazendo. Tá pingando aqui pra todo lado, né? Mas vamos lá. Vamos ver que faz esse bolo, ó. Pintar metade de azul. O rosa que eu vou usar é o rosa cereja, que eu também vou diluir em álcool de cereal, tá bom? Então vamos lá, diluir. Aqui eu tô pintando a metade de rosa. Minha bombinha fez o favor de fazer um enarco aqui. Depois eu tenho que limpar. Vai dar trabalho, mas a gente limpa, né? E é só o borrifando, gente. Olha que lindo que tá ficando. Gente, acidentes também acontecem com confeiteiras, tá? Olha isso que que eu aprontei nesse bolo. Tava borrifando aqui, ó. Daqui pra lá. E a bombinha acabou esbarrando aqui. E olha o que que eu aprontei, gente. Vamos consertar isso, né? Vamos consertar e bater o pigmento novamente. Ficou assim, gente, ó. Bem certinho, rosa e azul. Limpar o tabuleiro e consertar isso aqui. Aqui eu preparei outro pó, gente. Tentei me aproximar ao máximo aqui. E aí vamos bater de novo. Toda vez que você for fazer algum bolo, você toma cuidado pra sua bombinha não esbarrar no seu bolo, tá, gente? Eu já dei mais uma pigmentada aqui pra ficar tudo uniforme. Ficou assim, gente, ó. Nem se percebe onde esbarrou, né? Mas... Pronto, gente. Agora eu vou limpar o tabuleiro. Eu sigo terminando o nosso bolo da Lerquina. Coloquei o topo ali, ó. E agora eu coloquei esses confeitos aqui, ó, de chocolate. E vou pintar. Coloquei o pó. E agora é só misturar, tá, gente? Olha que bonito. Esse grandão vai ficar assim, ó. Eu fiz essas maiores aqui, azul. E agora eu vou fechar de cá com as cores de rosa. E vou jogar um pouco em cima também. Aí vai ficar assim. E é só misturar agora. Tá vendo, tá? Bom, pessoal, terminei o bolo. Ficou assim, ó. Olha que bacana que ficou o topo. Tudo certinho. As bolinhas, ó. Major. E aqui, gente, ficou assim o rodapé. Coloquei as luzes de cá. E as bolinhas rosas de cá. Aí ficou dessa forma. Bom, pessoal, terminei o bolo. Graças a Deus. Olha que lindo que ficou. Eu gostei bastante desse resultado. Ficou maravilhoso. Vocês viram lá onde estragou. Acabou que eu arrumei. Nem deu de ver. E é isso aí, gente. Tomei um banho pra refrescar. Porque tá muito calor por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo pra vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!